Muito bem, a gente está aqui para convocar aos bochófilos do nosso município para a elaboração e realização do Campeonato Municipal de Bochas. O mesmo não ocorreu na edição do ano passado, mas esse ano a gente quer ver se faz esse município e mais algum outro. A gente convoca a todos para uma reunião no dia 28 de janeiro, agora terça-feira, às 19h30 lá no Circo Operário, para que a gente possa debater e ver ideias de que forma vamos realizar essa edição desse município de bochas deste ano.